Fala galera, tudo bem? Mais um é o professor Roberto Tavares, hoje eu tô fazendo a substituição do retrovisor do Gol Bolinha, que é o fabricado em 1997, segunda geração, que é o G2. Eu tô fazendo a substituição do retrovisor aqui, eu acabei estourando aí do lado direito, do lado do passageiro, né? E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, pessoal, essa daqui, ela é original, o fabricante aqui, ó, Metal Gal, foi fabricado em 1996, o carro é 97, o carro tem 26 anos de uso, essa daqui, ela já é de plástico, tá, que eu comprei no desmanche, é o mesmo fabricante, tá vendo aqui, ó, Metal Gal, ó, o ano do carro lá é 2002, então o que que eles fizeram aí, né? A Metal Gal, ela resolveu reduzir custos aí, né? Porque qual é a vantagem do alumínio, né? Ele não enferruja, ele aguenta temperaturas aí, relevantes aí, né? Ele não acaba trincando, ao contrário do de plástico, de plástico um tempo vai passando, ele vai ressecando e vai provocando as suas trincas, igual quando fica o parafuso, até menos que no acabamento, né? Mas aparentemente isso aqui tá bem resistente, tá, ó, é o material mais resistente, mas a indústria, ela pensa o quê? Em ter um maior lucro com um menor custo, então se tira o alumínio, que tem um custo muito maior, né? E a durabilidade é maior, para o plástico, que tem uma durabilidade muito menor e um custo maior, né? Desculpa, o custo maior não, o custo menor e um lucro maior, tá? Então, é, ele tem alguns detalhes aqui, né, ó, isso aqui tá quebrando, vou dar uma arrumada nesse detalhe aqui, tive que comprar o espelho, tava sem espelho, esse aqui é com alça, né, pra você posicionar por dentro do veículo, mas eu decidi colocar como tá, é, original do carro, que é sem essas alças aqui, ó, aproveitei a peça do outro retrovisor e coloquei aqui, tirei o cabo. Então é isso, né, pra deixar bem claro aí que a indústria sempre tá tentando, tentando, a indústria sempre se atualiza, né, de oferecer produtos com menor custo, com maior lucro, mas por muitas vezes se perde a qualidade aí, né, pra mim perde a qualidade, você abre mão do alumínio, vocês veem, ó, 26 anos, 26 anos. E esse daqui, tudo bem, que tem um, vamos colocar aí, vai 21 anos, né, ainda tá em bom estado, mas é só uma questão de tempo dele tá ressecando e tá trincando aí, né, tá vendo? Então é isso aí, até mais.